O projeto Fazer o Bem começou da transformação de um momento triste, a perda dos filhos da Maria Helena. Meu filho sofreu um acidente de moto, a minha dor eu tornei em amor e surgiu o projeto Fazer o Bem. E isso me levantou porque tem pessoas que acontecem umas situações dessas, fica em cima de uma cama. Eu falei não, eu vou levantar e fazer o bem, vou levantar e correr atrás de ajudar o meu próximo. Desde então, os 14 voluntários contam com apoio para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. São meus amigos, a gente foi conversando, chamei eles, fizemos uma reunião e nós começamos com 20 famílias. Hoje, nós atendemos 5 mil famílias com cestas básicas, roupas, agasalhos, brinquedos, tudo, tudo é bem-vindo num projeto Fazer o Bem. Desta vez, o grupo se reuniu por dois meses para fazer um Natal diferente, que conta com sorteio de 40 cestas básicas, 140 panetones e distribuição de 400 brinquedos para as crianças da região do Jardim Noroeste. O projeto existe há 5 anos e esta festa traz de volta o espírito de Natal. E aí, quem quer ganhar brinquedo? Então, bora escolher o presente de Natal. Uma Barbie. Uma bola de futebol. Você é craque? Tchau. Ganhar o que se quer não tem preço. É um momento de alegria e teve até bolo para o café da manhã. Para mudar uma vida, é só fazer sempre o bem. Tchau. Tchau.